Primeiro de março de 2000, nascia o rei do profite. Ah, gostaram né? Gostaram não, tô ligado. Rei do profite, Saulinho, papito! Hoje é dia 1º de março de 2021. É, 21 anos de Saulinho, rei do profite, é claro, nunca ripei. Pra quem não conhece minha história aí, 21 anos sem ripar uma vez na Valve. Ganhei já 4 vezes campeão brasileiro de maior profite do CSGO.net. 5 vezes maior campeão da América Latina na Valve. E claro, o Mundial de 2017, que esse não ninguém tira né? Que foi o item mais caro dropado na história da Valve. Saulinho também conseguiu. Aham, sim. Mano, o Gaben vai me dar alguma coisa de boa, porque é meu aniversário né mano? Eu sou o principal aí, no mundo, eu sou a pessoa que mais gasta dinheiro na Valve. O mundo foi comprovado, saiu no site Veja. No site Veja saiu. E vamos que vamos aqui ó, 5 mil reais. Mano, nós vende por 4, não tô nem aí, nós vende por 4. Já vendi, vai entrar 3, não tô nem aí. Foda-se, vamos que vamos. Então rapaziada, estamos aqui com 3.628 reais na Valve e 813 dólares no CSGO.net. Temos as novas caixas semanais e essa semana o site todo tá com 35% de desconto nas caixas. Além disso, você depositando no CSGO.net, utilizando o cupom SALLO, você garante 50% de bônus no depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, recebe 15. Depositou 1.000 dólares, recebe 1.500. Então, o link do CSGO.net vai estar aí na descrição. Quem quiser depositar, deposita utilizando o cupom SALLO pra garantir 50% de bônus. E corre aqui pro site. Mano, temos aqui novas caixas. Eu já vou arriscar já logo de primeira aqui em 10 vezes essa caixa do Abominable. Acho que é isso, né? Abominable. Sei lá. Vamos ver. Opa, ganhamos uma Desert Eagle Print Stream de 83 dólares. Já foi na Ice. 138 dólares. Eu tô pensando em guardar pra mim essa Desert Eagle Print Stream. Dessa abertura aqui, só Desert Eagle. Acho que é o mais válido, né? É o mais válido a gente guardar essa Desert Eagle aqui que é maravilhosa. Vamos abrir mais 10 vezes a do Abominable. Abominable. Pra quem não sabe, Saulinho aí, penta campeão de maior profit do Brasil no CSGO.net também. Eu não sei se eu cheguei a falar isso pra vocês. Agora foi preju. Tá, estamos com 750 dólares. Mano, eu acho que a caixa do Saulinho vai dar profit hoje. O que vocês acham? Vamos lá, 5 vezes a caixa do Saulinho. Bora. Bora. Opa. Alp Wildfire 43, AK Neon 22, 82. A gente gastou 81. Profit. Não quero nem saber. Preju. Vamos lá, mais 5. Preju. Ô, CSGO.net, não fode. Profit. Alp Asimov, papito. Respeito o rei do Profit. O King of Profit, my friend. Profit de aniversário, irmão. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo pro contrato, mas a Alp Asimov eu quero guardar pra mim. E a Desert Shiro Print Stream também. São duas skins que eu acho, ó. Mano, quanto que foi o contrato? Mano, o contrato foi de 359. Na verdade, o contrato foi de 117. E a gente ganhou a skin de 359. Respeito o rei do Profit. O rei tá como? O rei tá brabo. Vamos que vamos. Vamos colocar aqui mais 100 dólares no contrato. Vamos ver. Eu tô falando. Eu tô falando, papito. Eu tô falando. Vamos lá. Vamos fazer mais um. Essa luva eu não quero não, irmão. Essa luva eu não quero não. Ó, essas três aqui eu vou ficar com elas. Vai. 304. Mano. Féus, obrigado pelo sub lindão. Show de coração. É nóis. Booster também deu sub. É nóis, é nóis, é nóis. Show de coração pro Booster. Mano, Butterfly Damascus Steel. 590 dólares. Mano, se a gente vender tudo que temos aqui. Mano, já estamos com 1.097 dólares. Fora o show. E ainda temos 263 dólar aqui. Vamos ver, mano. Dá-lhe, dá-lhe, mano. Eu tô com sorte hoje, irmão. Eu tô com sorte hoje. Eu vendi uma M9 dessa. Pra abrir caixa lá na Valve. Que a gente vai abrir caixa na Valve agora também. Eu quero outra dela pra mim, irmão. Ah, não. Mas não vai dar bom isso aqui, não. Vai se arriscar muito. Ai, mano. E o medo. Ah, mas essa daqui eu já confio, hein. Essa daqui eu já confio que vai vir uma Blue Jam pro Saulinho. Eu confio. A galera tá confiando. Então fui. Aí, caralho. Boa isso, é isso. Mano do céu. Começamos com 800. Tamo com 1.500 dólares. Respeito o rei do profite, irmão. Pra quem não sabe, o CSGO.net incrementou ontem no site o Probably Fair. Que dá pra você conferir se o drop seu foi real ou foi modificado. É, obviamente que vai ser real, né. Isso aí dá pra conferir que o seu drop foi real. Se não tiver isso, pode ser que seja manipulado, entendeu? Deu pra entender. Então aqui, ó, clicando em cima do Probably Fair, dá pra gente conferir que realmente a roleta, a roletada que a gente deu lá, caiu no azul. Ou seja, deu bom, entendeu? Mano, vamos pegar ela pra nós. Vai ser a primeira skin que a gente vai pegar aqui do site. Vamos pegar ela pra nós, pra ver se não é Blue Jam, irmão. Lembrando que se você for depositar no CSGO.net, não se esqueça. Utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 50% de bônus no seu depósito. Inclusive, vou fazer um desafio de aniversário pra vocês. Todo mundo que depositar no CSGO.net 10 dólares ou mais no dia 1º de março, só vale no dia 1º de março. E mandar print pra mim no Instagram, no DM do meu Instagram, tem que ser 10 dólares ou mais de depósito. Vai entrar, então, no mínimo 15 dólares por causa do 50%. Usando o cupom SAULO, manda print que eu vou estar sorteando pra essas pessoas uma caixa de luva no dia 2 de março. Então, no dia 1º de março, você tem que depositar, mandar print pra mim no meu Instagram, no DM. No dia 2 de março, eu vou estar sorteando uma caixa de luva só pras pessoas que depositarem no dia 1º de março, usando o cupom SAULO, 10 dólares ou mais. Fechou? Esse é o desafio de aniversário do SAULO pra você. Esse é o desafio de aniversário do SAULOIRA. Vamos que vamos, vamos ver se chegou aqui, irmão. Opa, não tá aqui, irmão. Tá aqui, tá aqui, testado em campo. Mano, ela vale, de verdade, 2.880 reais. 523 dólares é o valor real dessa faca. O site tá falando que ela vale 446. A gente profitou mais ainda, mais do que ela vale. Mais do que ela vale, a gente profitou, irmão. Vamos ver essa facinha, então, lá dentro do jogo. Vamos torcer pra ela vir em Blue Jam, irmão. Torce, vai, galera. Torce, brasileirinho. Torce pra vir em Blue Jam, irmão. Mano, ela veio bonita. Ela veio bonita, não é Blue Jam. Infelizmente, não é Blue Jam, mas veio bonita, irmão. Veio bonita. Não veio feia, não. Veio com bastante azul, tá tipo metade da faca azul. Mas, infelizmente, não é Blue Jam. O que dá pra gente fazer é devolver ela pro site e tentar solicitá-la de novo. Pra ver se ela vem com uma quantidade a mais de azul. O que vocês acham? Vocês acham que é viável? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer isso, então. Vamos devolver ela pro site e tentar solicitar outra. Porque vai que vem Blue Jam, né? Vamos abrir 200 caixas Broken Pen. Alê, Godoy. Obrigado pelo sub, linda. O chuva de coração e esse chat maravilhoso já foi o primeiro, irmão. Já foi o primeiro. Ah, a gente vai abrir também a caixa de luva do Carlos. Claro. A gente vai abrir também a caixa de luva do Carlos, que ganhou o sorteio por ter depositado 10 dólares ou mais no csgo.net usando o cupom SAULO. Mano, vamos abrir no modo rápido. Ai, vocês viram a pontinha da M4 ali no final da roleta? Vamos abrir no modo rápido aqui, irmão. A gente abrir no modo normal, não vai dar certo. Vai ser muito tempo. O Adriano vai brigar comigo. Porque aqui é assim, mano. O Adriano, o Adriano, ele fala assim. É, Salom, se você não respeitar, é uma semana que você não vai postar vídeo. Porque eu vou sabotar. Ele fala assim, eu vou sabotar. O que que é isso, Adriano? Tô brincando. Mas tá quase, tá quase nesse esquema já. Tem que ter que mandar o vídeo mais curtinho. Ô, ô, Gaben. Meu aniversário, irmão. Opa, tá tocando o telefone aqui? Opa. Alô, Gaben. Tá me ligando? Ah, obrigado. Isso, é meu aniversário hoje. É meu aniversário hoje, isso. Nossa, que honra saber que você lembrou do meu aniversário. É, eu tô abrindo caixa na valve, inclusive, agora. Isso. A Broken Fang. Caixa da Operação Broken Fang. Isso. Eu queria uma luvinha. Eu queria. Eu queria. Hum, tá. Tá bom. Não, obrigado, Gaben. Tudo em dobro pra você. Um abraço. Tchau, tchau. Hã. Não é. Não. Não vou dar spoiler. Eu não vou dar spoiler, mas eu já sei que eu vou ganhar. Eu já sei que eu vou ganhar. Não vai nem ter graça na hora que eu ver. Na hora que eu ver, não vai nem ter graça. Porque eu já sei que eu vou ganhar. O Gaben já me contou. Oh, será que não? Mano, eu quero ver as animações. Vamos ver umas animações aqui, vai. Vamos conversar, galera. F Live. Caiu a live, galera? Caiu a live? E eu que apostei hoje no Grêmio. Na hora que o Palmeiras fez o gol, eu apostei no Grêmio. Por quê? Porque a aposta do Grêmio foi lá pra cima. Aí, mano, bololou na área. O Grêmio, mano, o Grêmio não faz gol de jeito nenhum, né? Porra. É, louco. Bololou na área. Era só empurrar pro gol. Postei 500 reais no Grêmio. 500 reais. Se o Grêmio ganhasse, eu ia ganhar 7.500 reais. 7.500 reais. Só faltou ele ganhar, né? Uhul! Feliz aniversário, Sauleira. Tamo junto, irmão. Obrigado. Bora! Vem, Lupinha! Tocou o ritmo de festa pra vocês aí, galera? Cadê o aviãozinho? Olha a USP que você ganhou e nem viu. É, eu, uma USP nem vi mesmo. Top! Quem aí tinha visto? Quem aí tinha visto? Ninguém viu, mano. Ninguém viu. Todo mundo viu. Mete o louco. Vamos, gay, Benzinho. Cadê minha luvinha? Minimal here. Ok, 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 ok. É, tá bom. Bora. Dani. Opa, XDKZZ, obrigado pelo sub, lindão. Chuva de coração aí nesse chat maravilhoso. Galera, todo mundo já tá participando do sorteio da live de hoje, hein? Exclamação, sorteio pra quem ainda não tá participando. No final da live vai ser o sorteio de uma caixa de luva. E assim que eu terminar de gravar esse vídeo aqui, eu vou sortear em sequência 10x50 dólares pra vocês no CSGO.net. Ou um vencedor de 500, mas eu acho que 10x50 dólares é muito mais legal. O que vocês acham? É muito mais chance de vocês ganharem. Concordo, concordo. 10x10 vezes. Então fechou, vamos que vamos. 10x50 dólares. Bora. Mano, o gay me desumiu de mim. Não tá... Cego. Mano, últimas 20 caixas aqui, hein? Ô, gay me, por que fizeste isso comigo? Tá vendo, ao invés de depositar no CSGO... Ao invés de depositar na Valve, eu podia ter depositado no CSGO.net essa grana, né? Eu acho que seria muito mais esquema, viu? Muito mais esquema mesmo. Já não tivemos alguns profits lá no CSGO.net, né? Aqui na Valve, nada. Na Valve veio uma Glock Neonor de 200 reais só. Onde você pode ser resultado do CP mensal? No vídeo. No vídeo no YouTube. E aí vem tá bravo hoje, viu? E aí vem tá muito bravo mesmo. As duas últimas caixas... As três últimas caixas estão sendo no modo normal. Bora. Um. Dois. Mano, qual a chance de ir em três caixas e vir a lua, mano? E eu já perdi a esperança, sendo bem sincero. Alguém vai perder o mod, hein? Na Valve eu não tive sorte, não, irmão. Na Valve eu não tive sorte nem uma. Uh, nossa. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal e não se esqueça. Se for depositar no CSGO.net, utiliza o cupom saldo para ter 50% de bônus no depósito. É, meu conselho, se for abrir caixa na Valve, compensa mais se abrir caixa no CSGO.net. É o que eu digo, né? É isso, meus manos. Eu vou terminar essa. Um beijão, um salve para todos vocês. E fui! Tamo junto, mê, hein? Opa, terminamos com o sub. É nóis, Angrade. Tum! Um beijão, um salve para todos vocês.